Entre os vários serviços disponíveis, a Clínica Eduardo Marino Terapias Manuais conta agora com um novo espaço, uma estrutura que surgiu para promover a experiência formativa. Estamos a estrear um espaço novo integrado na nossa unidade clínica. É um espaço que vai ser designado por Espaço de Formação Eduardo Marino Terapias Manuais. O objetivo é termos uma formação dentro da unidade clínica, dando ênfase às nossas técnicas e à nossa forma de trabalhar. Vamos apostar na formação, formar profissionais de saúde, não só fisioterapeutas, enfermeiros, audiologistas, nutricionistas. Portanto, vamos tentar abranger várias áreas, de maneira a que possamos aumentar a qualidade dos profissionais de saúde que servem à população. Técnicas avançadas em terapias manuais é a primeira formação no espaço novo, dirigida a fisioterapeutas e estudantes, e que se divide ao longo do ano em três módulos. Não é uma formação sobre uma técnica específica, é sim a forma de integrar as técnicas, é a forma de tratar o paciente, desde o ponto de vista da recepção do paciente, da avaliação do paciente, da observação da forma como fazemos, da avaliação emocional do paciente, da forma como integramos as técnicas e como as desenvolvemos. Nunca tinha conhecido estas técnicas novas, penso que é uma abordagem diferente e que trará mais resultados, principalmente a acupuntura, os pontos de gatilho, a eletroacupuntura que aprendemos hoje de manhã. Acima de tudo acho que passo a ter mais ferramentas de trabalho, não é? Em relação ao que tinha, porque damos diferentes abordagens e diferentes técnicas e acho que evoluímos. E as expectativas? Para já está a separar. Ainda tenho algumas, vamos ver como é que corre o resto do curso. O módulo 1 é o primeiro módulo, é o módulo, teoricamente, o base, onde damos uma abordagem dos pontos de gatilho miofasciais, que são pontos no corpo, onde vão ser estimulados de várias formas. O módulo 2 é uma integração desse conceito na globalidade e na harmonia de movimento, onde vamos pegar nesses conceitos e vamos harmonizar com técnicas articulares. E o módulo 3 tem a ver com a terapia regenerativa, que é a forma de interpretar o paciente como um todo, a sua forma de viver. Ainda este ano, a zona formativa da clínica irá acolher novas formações. Mais para abril, iremos trazer uma formadora internacional, com um conceito novo, a primeira vez na Península Ibérica, Dermoneuromodulação, uma senhora chamada Diane Jacobs. Mais para o fim do ano, vamos também ter uma formação virada mais para os enfermeiros, de regeneração do celular, recorrendo a tecnologia avançada, nanotecnologia, uma formação muito engraçada e com uma aplicabilidade grande. Portanto, vamos ter também reabilitação vestibular para as audiologistas, para fisioterapeutas. Acho que vai ser um ano muito rico. As salas do novo espaço formativo foram preparadas para o máximo de 14 alunos. O objetivo é realizar formações pequenas, mas de muita qualidade.